Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um truque fácil e rápido para você voar com o seu personagem pela sessão Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Galera, é muito importante esse vídeo passar de mil likes Deixa o seu like aí, monstrão A primeira coisa que você vai fazer é subir em um trem Ó o mano brisado aqui junto comigo e tem um outro maninho aqui que eu não sei quem que é, mas ele é do meu comando Primeira coisa que você vai fazer, você vai ir até esse primeiro vagão que eu estou mostrando O vagão do maquinista Agora você vai subir nessa parte, pega uma arma, pega a cover Você pode fazer de qualquer lado galera, eu vou fazer desse lado aqui ó Pera aí, sai do cover Opa, quase, 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 quase Vou fazer desse lado aqui, onde tem a montanha Porque o bug, o seu personagem vai subir na montanha até chegar uma hora que ele vai ficar flutuando, certo? Então vamos fazer desse lado aqui Peguei cover, eu vou mirar né Então você tem que fazer seu personagem mirar Se o personagem mirou ó Com o L2 Simplesmente você continua segurando mirado O personagem mirou Vira a arma para o lado do trem, certo? E continua mirado ó O trem passou, você solta a mira E olha o que vai acontecer Olha o meu personagem galera, já subindo aqui ó Subiu Subiu o morro Ai caramba E aí está O personagem flutuando aqui, voando pela seção Olha que top O trem vai indo embora E meu personagem aqui ó Flutuando Mais um funny glitch Dessa vez um bem facinho galera É só pegar um cover lá naquela No primeiro vagão do maquinista E depois Você vai apertar o L2 para mirar Mirar no vagão né Você puxa a mira para o vagão E você vai perceber que seu personagem Ele vai escorregando Do trem Daí continua com o L2 pressionado Depois é só soltar E já era Você vai estar aí com seu personagem bugado E flutuando Pela seção Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for se inscrever no canal Como o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo